Esse calorão não tem dado trégua, as temperaturas têm sido registradas acima dos 40 graus e esse clima de deserto, gente, com baixa umidade, tem levantado, inclusive, preocupação de autoridades e até mesmo, gente, um alerta de risco de morte. Quem tem as informações sobre este assunto agora é o Israel Espíndola. Bom dia, Ana. O alerta para risco de morte foi emitido nesta terça-feira pelo Instituto de Meteorologia, o IMET. O perigo é para hipertermia em grande parte do Brasil, em especial a região centro-oeste. E se você olhar o mapa meteorológico que o IMET emitiu, existe uma mancha vermelha justamente em cima dos estados de Mato Grosso, Goiás e aqui no estado pega justamente a costa leste, onde nós estamos, Três Lagoas, Paranaíba e Água Clara. O risco, como eu disse, é para hipertermia, porque a temperatura ficará 5 graus acima da média durante 5 dias. Então, este alerta vale para terça, para hoje, quarta-feira, quinta, sexta e sábado, quando há uma previsão de chuva aqui para a nossa região. Nesta semana, Água Clara bateu recorde, foi a cidade mais quente do Mato Grosso do Sul, onde os termômetros registraram 44,6 graus. Se for comparado com o Brasil, Água Clara foi a segunda cidade mais quente, ficando atrás apenas de Bom Jesus, no Piauí, onde foram registrados 44,7 graus. A sensação térmica é acima dos 50 graus. De acordo com os especialistas, essa onda de calor, essa massa de ar quente que a gente sente quando está aqui na rua, é provocada pela estiagem da chuva e também pelas queimadas que vêm castigando Mato Grosso do Sul, tanto no Pantanal, quanto também aqui na costa leste de Mato Grosso do Sul. O alerta fica para as pessoas evitarem expostas ao sol das 10 às 17 horas, beber muita água e usar filtro solar. A boa notícia é que Campo Grande já registrou aí as chuvas nesta terça-feira e aqui a gente fica na torcida para que ela possa voltar a cair nesta terra chamada Três Lagoas. Tchau.